e fala meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal que pega fiatim sejam muito bem-vindos a mais um vídeo vamos falar hoje um sistema bem simples e que quando você for pescar piapara você nunca pescou você vai ver esse vídeo você vai ver como não fazer algumas coisas isso já vai ajudar na sua pesca é uma aquilo que eu vou fazer um vídeo bem simples montar uma tralha para piapara como se monta alguns anzóis dicas de linha tudo que a piapara é um peixe muito velhaco né então a gente tem que aprender a lidar com ele beleza e adiantando aí já se inscreve no canal aí não custa nada isso ajuda a gente a nos ajuda e motiva a gente está produzindo conteúdo para vocês tamo junto meu nome é gustavo botós e aqui é o canal a que pega fiatim o canal do pescador então vamos lá mostrar uma dica dica de linha para você colocar na sua carretilha para pesca de piapara linha mais escura possível preta ou um verde mais escuro a gustavo eu não tenho a linha multifilamento tá para colocar na carretilha aí eu não tenho então você vai ter que no lugar que eu comprei ou eu não tenho dinheiro dinheiro arrumei de um tio tá não tudo bem aí você vai usar a linha de multifilamento que você tiver se você for comprar de preferência das linhas mais escura quanto mais escura melhor ok então você pegou a linha da tua carretilha tá aqui gente outra coisa para fazer o chicote linhas fluocarbon eu tô com uma 0,37 e mas você vai colocar pode colocar uma 0,37 também se a piapara tiver comendo bem larga 0,37 que é resistência maior de repente um peixe maior a chance de tirar aumenta mas o peixe da veaco usa uma 0,28 colocar 0,30 é 0,25 que dá certo também a espessura da multifilamento que eu não falei 0,18 0,16 0,20 não precisa melhor para pesca de piapara fazer uma linha 17 libras então tá aí anzóis temos esse anzóis aqui da nossa tem um outro vídeo para piapara tem o nome vw vmc certo tem um anzóis número 10 tem um anzóis número 8 o anzol número 8 e o anzol número 6 da vmc uns anzóis que eu vi a galera pescando bastante é o chinus chinu número 4 número 5 número 6 certo tem esse aqui da crau também o coiso ó número 10 número 8 que são pretinhos tá vendo ó isso camufla mais o anzol certo o anzol um pouco mais escuro o anzol escuro camufla mais a chance de pegar a piapara aumenta beleza você vai precisar também de um pitãozinho desse um pitãozinho ó para troca rápida de chumbada já vou mostrar para vocês no caso esse aqui que eu comprei no anzol de prato ele já tem o girador que facilita ainda mais a montagem da traga beleza beleza então vamos lá e aqui o anzol encastuado já vou falar para vocês a dica uma dica também que o pessoal está pegando para a cuna aqui em fronteira é usa e pouca gente fala dessa dica ok e é muito simples de fazer tá aqui o esquerdo que eu vou mostrar para vocês então vamos lá montar a traga linha você vai vir aqui nada mais nada menos que já vai passar aqui no girador desse pitãozinho aqui com o girador já vou mostrar para vocês também como que monta a tralha se não tiver o girador no pitão mas nesse caso aqui tem vai passar direto o giradorzinho na linha que vem da carretilha e vai amarrar aqui eu vou dar uns nozinhos rapidinho aqui sim só para para demonstração é você dar um nó da sua preferência aí beleza deu um nózinho aqui só para demonstrar nunca corte em zero em zero zero viu gente o zero zero seria cortar bem no talinho aqui assim nunca corte corte sempre um pouquinho mais para cima coisa de meio centímetro por aí então tá aqui ó a linha que vem da carretilha o girador e o pitãozinho agora vou mostrar para vocês qual que é desse pitão aqui ó isso aqui gente é para troca rápida de chumbada certo e dependendo a profundidade e a velocidade do rio você vai ter que usar uma chumbada maior ou uma chumbadinha menor beleza então você vai vir aqui ó eu rosquei com a mão direita tentando rosquear com a esquerda vai vir aqui rosquear a chumbada certo ok ai Gustavo está muito pesada a chumbada não está correndo opa vou te pôr uma chumbadinha mais leve vem aqui no caso peguei uma pequenininha para ver que dá certo no pitãozinho também ó isso aqui é para facilitar a troca da chumbada beleza está aqui ó beleza agora nós vamos pegar o flúor carbon tem gente que gosta de usar chicote grande gosta de usar chicote pequena se a velocidade igual nós vamos pescar em água clara lá é muito forte a água então você tem que usar chicote um pouco mais curto certo que imagina um chicote tão grande grão de milho vai ficar assim ó ou filé ou pedacinho de qualquer coisa que você for usar por um chicote mais curto por um chicote mais curto ele vai ficar aqui ó certo chumbada aqui o grão de milho vai trabalhar assim certo ó se for chicote tão grande o grão de milho vai fazer assim ó isso aí nem eu pego quanto mais é piaparo né então vamos lá vamos pegar aqui ó aqui ó você já vai vir direto no girador aqui ó aí você coloca a linha na parte de cima do giradorzinho vem dá um nozinho isso é muito simples gente isso é para você não passar vergonha quando você for pensar ah Gustavo eu nunca pesquei piapara mostra esse vídeo para o seu amigo que está indo pescar piapara certo mostra para ele tem um vídeo do fiotinho lá mostra uma dica muito simples aqui ó então chicote eu colocaria no máximo cinquenta centímetros para corredeira forte corredeira forte no máximo cinquenta centímetros está mais devagar a água o peixe está mais manhoso chicote de um metro beleza você vem aqui ah Gustavo a piapara corta o encastor se for piapara pequena ela não corta mas estiver começando a entrar as brutas ela tem um dentinho e se ela estiver engolindo mesmo e comendo muito ela vai engolir o anzol beleza de preferência para os anzóis pretinhos se no ah Gustavo eu estou só com os anzóis compridos igual esse da VMC aqui o que você vai fazer pegar um alicate segurar o anzol e vai queimar o anzol vai queimar ele certo aqui está ventando muito no caso você faz isso igual estou fazendo aqui em casa você vai está ficando preto já ele vai ficar vermelho você está queimando ele depois ele vai escurecer está escurecendo está queimando certo ficou preto mascarou o anzol Gustavo eu estou com o encastor e agora o encastor o que eu faço está vendo que aqui ele está mais escuro já queimei ele e nessa parte aqui ele está mais clarinho lógico que esse aqui não é um anzol para piapara encastuado é um exemplo que eu não tenho um anzol pequenininho no caso o encastor e o anzol para piapara seria desse tamanho assim ó cinco centímetros mais ou menos você vai pegar também o anzol aqui segurar e vai queimar o cabinho do encastor esse é o segredo que a galera está fazendo muito para pacu aqui ó no fronteira certo? que o pacu ele corta então se você colocar só o anzol a chance dele escapar é maior então você tem que pôr o encastor você põe o encastor prata o pacu não está entrando certo? então você queima ele deixa ele pretinho tudo no caso esse aqui encastor tem girador mas a maioria não tem girador você compra sem girador na ponta queima ele ficou preto vai mascarar a isca vai ficar um super anzol para pescar piapara beleza? então gente ó está aqui uma montagem rápida e simples para piapara ok? a linha da carretilha amarrou no girador amarrou no girador do pitãozinho certo? então está aqui ó ah Gustavo esse tem girador tem girador que não tem pitão que não tem um girador vamos lá? vamos lá deixa eu cortar esse aqui ver se corta para usar esse giradorzinho para mostrar para vocês esse alicate aqui é de cortar a linha gente não é um alicate corte por isso que não vai cortar aqui eu acho vou mostrar para vocês cortou ah Gustavo eu não tenho o pitão com o girador eu tenho só o pitãozinho então agora vou mostrar para vocês também como é que faz rapidinho fica aí rapaziada se inscreve no canal comenta ó tá aqui ah Gustavo só tem o pitão certo? você vai passar você vai pôr a chumbada você vai pôr o pitão né? pôs o pitão certo? pôs o pitãozinho assim você vai amarrar então faz de conta que tá só o pitãozinho aqui certo? vai pôr a chumbada da sua preferência da preferência não quem tiver necessitando na ocasião da pesca se a água tiver muito forte se a água tiver muito fundo você vai ter que mudar a chumbada beleza? então tá aqui ó vai amarrar o pitão não gente vai passar só dentro do pitão e vai ficar livre certo? ô dona Cira tá vendo? vai ficar correndo aqui ó o pitão e a chumbada você vai vir e vai amarrar no gerador ô dona Cira remédio? toma uma onda e põe a meira e vê como é que torna tá bom obrigado então tá aqui ó a chumbada vai ficar livre aí no caso aqui sabe aquelas borrachinhas que põe pra proteger pra não ficar batendo no girador você vai pôr uma no caso eu tô sem aqui vai amarrar o girador 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 depois o girador e depois o chicote aqui beleza ó nesse caso aqui ó se for um pitãozinho com girador certo? um pitãozinho sem girador ó então o pitãozinho vai ficar aqui A borrachinha aqui Protegendo de evitar de bater aqui Certo? Daqui a pouco é só o chicote Então, espero que vocês tenham Aprendido um pouco aí Como monta um sistema pra piapara Espero que tenha ficado claro no vídeo Vara pra piapara Meu pai já tinha bastante Então não precisei comprar São varinhas de 4 a 12 libras São varinhas de 6 a 18 Certo? Não precisa melhor 1,10m, 1,30m É o ideal já pra pesca De piapara em qualquer lugar Então, beleza? Espero que vocês tenham Aprendido alguma coisa sobre montagem Pra pesca de piapara Manda esse vídeo pro seu amigo que tá indo pescar Que é iniciante Meu nome é Gustavo Botós Sou de São José do Rio Preto Mas fui nascido e criado em Guaraci Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E aqui pega a Fiotinho Tamo junto E aí E aí E aí